Exercício 1, exercício 1, considere três números inteiros cuja soma é um número ímpar, para tudo, para tudo, eu estou pegando três números inteiros e a soma está dando um número ímpar. E eu sei que esses caras são números inteiros. Maravilha! Ótimo! Show de bola! Entre esses números, a quantidade de números ímpares é igual a... Gente, se eu estou numa prova da Unicamp, esse é um exercício que eu vou tentar fazer na hora. Por quê? Quando eu falo três números inteiros somados dando um número ímpar, eu já identifiquei que ele vai trabalhar com aquela ideia. Quando eu somo dois números pares, quando eu somo um número par e um número ímpar, e quando eu somo dois números ímpares, tá bom? Então, eu já identifiquei isso. Percebam o que é isso, o que eu sei disso. Então, eu já tenho ferramentas. Eu sei que se eu somar dois números pares, vai dar um número par. Eu posso fazer isso com o exemplo banal. 2 mais 4 dá 6, que é par. Ao somar um par e ímpar, vai dar ímpar. Exemplo banal, 2 mais 3, 5. E ao somar ímpar com ímpar, vai dar par. 3 mais 5, 8, que dá par. Como eu identifiquei esses temas, eu falo, opa, estou tranquilo, eu sei trabalhar com isso. Agora, olha só, se sou eu numa prova com conhecimento mínimo de análise combinatória, eu sei que eu tenho oito possibilidades aí para escrever. Por quê? Eu posso ter o primeiro número par e ímpar, segundo número par e ímpar, terceiro número par e ímpar. Oito possibilidades. E aí são elas. Par, par, par. Par, par, ímpar. Par, ímpar, par. Ímpar, par, par. Agora, vou colocar dois ímpares. Par, ímpar, ímpar. O par agora no meio. O par agora no último. E eu posso ter ainda três ímpares. Pronto. Aqui eu estou exibindo as possibilidades que eu tenho para esses três números aqui. Ou os três são pares, ou eu vou ter os dois primeiros pares e o outro ímpar. Legal. Agora, eu sei que o resultado tem que ser ímpar. Então, vamos lá. Par com par, dá par. Mais par, dá par. Então, não pode ser. Não pode ser. Gente, par com par, é o par. Mas, par com ímpar, dá ímpar. Opa! Pode ser isso daqui. Legal. Agora, par com par, dá par. Par com ímpar, também dá ímpar. Par com par, dá par. Com ímpar, também dá ímpar. Legal. Par com ímpar, deu ímpar. Com ímpar, deu par. Par, não quero, não quero, não quero, não quero. Aí, vocês viram que dá para fazer rapidinho, né? Dois ímpares, ímpar mais ímpar, dá par. Com par, dá par. Ímpar com ímpar, dá par. Com par, dá par. Ímpar com ímpar, dá ímpar. Opa, falei errado. Ímpar com ímpar, dá par. E par mais ímpar, dá ímpar. Então, eu descobri que eu tenho algumas situações. Dois pares e um ímpar. Ou três ímpares. Olha a perguntinha. Entre esses três números, a quantidade de números ímpares é? Professor, eu posso ter um ímpar só. Professor. Ou eu posso ter os três ímpares, que é a alternativa D, de, da, do. Gente, um exercício que eu posso considerar ele fácil, extremamente fácil, fácil, tranquilo, sussa na montanha russa. Beleza? Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então, aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito. E se você lembrou, tá lembrando?